Fala galera, muito boa noite Vamos dar sequência aos nossos vídeos Hoje eu vou falar de um peixe que foi pedido pelo amigo Vitor Tufani Ou Tufani Vou dizer se é Tufani ou Tufani O Vitor pediu pra falar de um peixe muito interessante Que é o tetracego das cavernas Eu tenho hoje só um desses peixinhos aqui na loja Tava com o cardume deles bom Mas aí, pô, dei mole Coloquei uns peixes um pouco agressivos Acabaram machucando eles e matando Só fiquei com um O tetracego das cavernas Ele já foi descrito com dois nomes científicos O primeiro foi o Astianax mexicanos E o segundo, Astianax jordani Eu sempre conheci como Astianax mexicanos E eu acho legal fazer essa referência com o México Com o mexicano e vem logicamente do México Porque esse peixe era encontrado principalmente Nas cavernas alagadas do México Então, esse peixe é muito procurado E gera muito interesse de todos os biólogos Principalmente dos biólogos evolucionistas Perceberam que devido a esse animal Esse animal tem cerca de 100 mil anos Aproximadamente 100 mil anos ou mais Desse animal ter passado tanto tempo no local Em cavernas alagadas Local que não tem nenhuma incidência de luz Eles não veem a luz Esses animais foram perdendo os seus olhos Então, no local do globo ocular Você vê como se fosse uma película Você não consegue ver o olho do peixe E o ritmo circadiano dele O que é o ritmo circadiano? O tempo que ele se movimenta Durante o dia, de dia e de noite Ele não tem essa noção Ele não tem Porque ele mudou isso aí Para ele poder sempre poupar energia Porque nos locais que ele vive É um local com pouco acesso ao alimento Com pouco acesso ao alimento Então ele tem que poupar o máximo de energia Para poder sobreviver Isso é para poupar de biólogo Vamos falar então aqui agora Para a galera aquarista De bom entender desse peixinho É um peixinho muito tranquilo Ele é um peixe pacífico Cardumeiro Não deve ser colocado com pequenos camarões E com peixes pequenos Porque ele come Ele cresce bem Geralmente ele chega na loja pequenininho Mas pode atingir tranquilamente 8 centímetros Até mais Tem literatura que tem uma divergência Nesse lance de tamanho final desse animal Temperatura No ambiente natural dele Ele fica sempre entre 20 e 25 graus Mas por experiência própria Eu aqui na loja Mantenho ele em águas tropicais Então 27, 28, 29 graus De boa Crescem bem Comem muito bem Aceitam qualquer tipo de alimento Desde alimento seco Até alimentos congelados Ração de grão Ração de flocos O que você jogar Esse bicho vai comer Porque ele é muito oportunista O delinhar dele Acho que ele tem que comer o que apareceu Não tem muita história Então ele não tem frescura Tá Como já falei É um pescado meiro PH Se adapta muito bem Numa faixa de PH ampla Desde 6 até 7,8 Você consegue manter esse animal Numa boa Tranquilo Não tem muita frescura Tamanho de aquário Como eu te falei É um pescado meiro Entendeu Então você tem que procurar Ele manter no aquário Como um animal que cresce De determinado tamanho Você calcula aí De um aquário De uns 60 a 80 litros Pelo menos Beleza Não tem agressividade Não é um animal agressivo Mas ele pode De repente Vez ou outra ruer Nada dele é de algum outro peixe Se a gente for um peixe Que tenha a cauda muito longa Que seja muito lento Não que ele vá perseguir Até porque ele não consegue enxergar Mas se passar E colocar na frente da boca Ele morre Ele tenta comer De qualquer forma Né Então Ficar de olho aí Com determinados peixes Tomar cuidado Se a gente é um peixe pequeno Companheiros de aquário Tetras em geral Que não caibam na boca Não pode colocar peixe agressivo Porque bater em selo É fácil né gente O que aconteceu aqui na loja Foi isso Botei Uns peixes joia Não era pra ter agredido eles O joia é um peixe Relativamente agressivo Mas nesse aquário Ele tinha Bandeiras pequenas Tetra fortuna Alguns banjos Cascudinhos Peixes que o joia Poderia ter agredido Mas não agrediu ninguém Foi justamente deles Possivelmente Não posso provar Mas possivelmente O fato De eles nadarem De uma forma Um tanto quanto Descoordenada Devia estar esmarrando neles Devia estar gerando Essa agressividade Então Não coloca com ciclides agressivos Pra não acontecer o que aconteceu Aqui Fiquei muito triste Tava um cardume lindo Deles aqui E De um dia pro outro Quando eu vi Eles estavam todos arrebentados Que eu só consegui salvar um Mas vou comprar mais Vou botar aqui Depois eu vou mostrar pra vocês O que tem aqui Que ele tá muito legal Reprodução Desse animal Não é difícil O pessoal reproduz Esse peixe de cativeiro Esses que estão chegando aqui Já são peixes de cativeiro Parece Pra você reproduzir Esse peixe Parece com a reprodução Do pau listinha Se você quiser pegar Quando diz esse peixe Você coloca num aquário Aí uns três Uns três machos E cinco fêmeas Três fêmeas E dois machos E coloca a bola de gude No fundo Quando você faz aquele fundo De bola de gude Cria espaço Entre uma bolinha e outra Então quando eles depositam Os ovos Os ovos Correm pra debaixo Daqueles espaços E eles mesmo Não conseguem comer E aí é só perceber Desovou Tira os pais E vai mantendo Os alivinos ali Daquele esquema de vítula Verme Nálpula E etc Beleza Eu só acho que Isso foi o basicão Desse peixe É legal pra ter no aquário É interessante Não é tão fácil de encontrar Mas a gente sempre tem Aqui na loja O mundo dos riscos Vamos dar uma olhadinha nele ali Infelizmente só tem um Pra mostrar Mas vai dar pra ver Ó Peixinho bem ativo Tá vendo Não para de nadar O tempo todo Procurando comida Se tenta focar aqui No local onde deveria ser O globo ocular dele Que não dá pra você ver Porque Realmente ele não tem Agora que ele vem pra frente Vai dar pra perceber melhor Tá vendo Nesse aquarinho Ele tá Com barbos coxone vel Tetra fortuna Bandeiras Mato grosso yellow Cascudos Tem banjo Então são peixes Que não são agressivos Ele tá agora inteirinho Se recuperou aí Da surra que levou Tá vendo Ele tem um rosa É como se fosse albino Ele tem um rosa Perdeu também a pigmentação Devido ao local totalmente escuro Não precisava ter nenhuma pigmentação Porque não ia atrair fêmea Não ia atrair ninguém Pra você ver um animal desse Sem visão Que consegue se alimentar Bem e crescer Dá pra gente perceber Que todos os outros sentidos dele São super apurados Né? A linha lateral Provavelmente O olfato Paladar Tudo Então tá aí galera Tetra cego das cavernas Valeu pelo pedido aí Meu amigo Victor Fui Fui